Vamos lá, bola rolando em você com a direita, Rafinha chega, no cruzamento sai cá, isso faz a defesa, encaixa legal o goleiro, olha a chance do Corinthians dentro da área do Queiroz, rolou Roger Guedes, pra bola! Grande chance do Corinthians, e olha, o Yuri Alberto estava impedido já, Rafinha com Igor Gomes, o mais pressionado sobe suas linhas de marcação, Corinthians, Rafinha, falta do Juliano, falta em cima do Rafinha, é falta pro time do São Paulo. Passamos dos 10 primeiros, Corinthians, Piton, Piton faz o levantamento, a bola vem direta pela linha de tirar, aí na sequência o toque de cabeça do Fausto Vera, Roger Guedes, Ferraresi, falta, falta em cima do Yuri Alberto, 13 minutos de bola rolando, conseguiu o espaço, forçou, Yuri Alberto de longe! Gol! Gol! Aço! E o Roberto é do Corinthians! Gol! 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 Grande chance do São Paulo! Olha a bola que deu o Andrés Colorado, rasgando o buraco da marcação, sente um chute travado pela marcação, contra o Kilioni, ele bate pro gol! Bola pra fora! Pelar linha de fundo, escorregou o Yuri Alberto, olha! Piton, piton rola com o Roger Guedes, ele bate pro gol! Paulo, Igor Gomes, prendeu, Thales Costa devolveu, o Igor tá caído, o árbitro dá falta. Falta pro São Paulo, uma falta com um certo delay que foi cravada pela arbitragem, mas foi cravada. Costa esquerda é o São Paulo em busca do empate, vamos pra cobrança com o Igor Gomes, Gil. Lançamento longo na direção do Eder, ele usa o corpo, protege, cai! E agora é o seguinte, o árbitro dá penalidade máxima, porém, os jogadores do Corinthians ficaram pedindo impedimento do Eder. Vamos esperar? E olha só, hein? Vai ser decidido no... Isso. Confirmado o pênalti. É, meus amigos, aqui pudemos acompanhar o trabalho, do início ao fim, da análise do lance. Eder vai pra bola, partiu, bateu! Gol do São Paulo! Uma batida de segurança e quase o cachorro!